Eee, lauê, laia Hoje a putaria na maconha vai olá Lauê, laia Hoje a putaria na samba vai olá Sei que gamô do meu vem e vai Então cai, 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 cai Vai arrastar a chota, rebolando e contraí Então cai, 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 cai Com a mão certa e contraí Meu coração ela vem, apaixonada ela vai Sei que gamô do meu vem e vai Rebolando e contraí Então cai, 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 cai Com a mão certa e contraí Então cai, 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 cai Com a mão certa e contraí Ah não, nem fudendo com ele de novo mano, nem fudendo É o moleque autenticado mais uma vez DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade 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 Eee, lauê, laia Hoje a putaria na maconha vai olá Na sassão a babai 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 olá Sei que gamô do meu vem e vai Então cai, 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 cai Então vai arrastar a chota, rebolando e contraí Então cai, 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 cai Então cai, 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 cai кой Don't cai, cai,ごa, contraí Então cai, 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 cai,rou Don't cai, cai, cai Goa, você é tentar e contraí Ah não, nem fuderam com ele de novo, mano, nem fuderam É o moleque autenticado mais uma vez DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade 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 Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga Obrigado